Bom dia, malta! Espero que estejam bem. Espero que estes treinos tenham corrido bem no fim de semana. Já sei que houve muitas provas. Espero que tenham corrido bem a todos. Em segurança é o que agora eu tenho que se desejar, não é? Mas espero bem que as provas corram bem, que é para voltarmos aí todos em força. E ontem, por acaso, se pensarmos em termos de fim de semana, como o fim de semana foi um bocadinho bipolar, falando aqui dos meus treinos da semana, a semana até tinha corrido bem, uma semana tranquila, dois treinos de uma hora, terça e quinta, e treino de quarta-feira foram 12x400, voltei à pista, muito fixe, muito fixe. Foi bom voltar a pisar o Tartan. É completamente diferente do que fazer séries em asfalto. Embora eu andava a rodar entre dois sítios, aqui na minha zona, tinha uma zona plana para fazer séries de 300, ou de um minuto, pronto. Mas para fazer séries acima disso já tinha que ir para uma reta ao pé da linha de comboio, que tem dois quilômetros e quatrocentos, mas é sempre altos e baixos, então para puxarem 400 metros, ou um minuto e quinze, como andava a fazer, não é a mesma coisa. Voltar às séries de 400 metros foi... Ah, às séries de 400, às séries... Voltar à Tartan, não é? Foi excelente. Neste caso foram 12x400 e senti-me bem, mas pronto. Agora com a rotina, o ritmo de pista vai voltar. Ritmo de pista para o meu nível, não é? Voltando ao fim de semana, no sábado fiz seis vezes dois quilômetros. Deu-me sensações engraçadas, como foi um treino tão longo de séries. O meu corpo parece que, ainda ontem estava a dizer ao meu treinador, o meu corpo parece que reagiu como se fosse uma prova. Senti mesmo umas sensações durante o dia, tipo, até a nível de funcionamento do corpo, de fome, até, parece que o corpo tinha-se desgastado, como se numa prova se tivesse tratado. É normal, foram 12km bem séries. E é um ritmo, não um ritmo muito alto, mas um ritmo alto. Um ritmo que um bocadinho mais abaixo do que será o desejável no meu ritmo de maratona. Ontem tínhamos planeado fazer um treino estruturado, que era para pôr um bocadinho mais de ritmo nos treinos longos. Era uma hora a um ritmo tranquilo, depois meter mais meia hora ao ritmo mais alto, e a um e quinze minutos ao ritmo mais próximo do treino de maratona. No entanto, cheguei ali, eu senti durante o treino todo que não estava com energia suficiente. Embora não tenha dormido muitas horas, mas alimentei-me bem, tomei um pequeno almoço antes de treinar. Tomei um gelo aos cinquenta minutos de treino, mas mesmo assim foi muito estranho. Acontece há dias e dias, mas está ali, depois a meia hora em que o ritmo já, os segundos, a segunda parte do treino em que era trinta minutos, em que o ritmo já era suposto ser mais moderado, comecei a sentir a quebrar, mas estava no ponto, pronto. Não estava nem com o ritmo muito baixo, nem com o ritmo muito alto. Estava ali a meio do desejável, portanto estava-me a sentir bem. Sabia que não ia conseguir aumentar muito o ritmo, mas estava na esperança que eu conseguisse fazer. conseguir puxar um bocadinho, nem sequer perto, mas um bocadinho no primeiro quilómetro, a partir daí foi arrastar-me completamente. Infelizmente é a única maratona que ainda fiz na vida, mas a verdade é que foi a única prova em que senti sensações iguais ao meu treino de ontem, em que os últimos dois quilómetros, as pernas não respondiam, e estava sem energia mesmo, sem energia. Mas pronto, a verdade é que faltam dois meses, dois meses e pouco, agora já não dá para escapar. A semana passada a minha equipa já foi inscrita, por isso já não dá para escapar, agora é treinar. treinar e também tratar da parte nutricional. Estou com 65 quilos e pouco, isto na semana passada. Vamos lá ver se esta semana já desceu um bocadinho. Mas pronto, quero baixar pelo menos uns 4 quilos. O ideal era baixar 5 quilos. Não sei se seria demais ir para a maratona com 60 quilos. Mas pronto, 61 quilos ficava tranquilíssimo. Vamos ver, é só ter juízo no prato. Vocês sabem disso, não é? A regra é simples, não há cá magia. As calorias gastas têm que ser maiores que as calorias ingeridas. E pronto, não há mais técnica nenhuma. Por falar nisso, o meu próximo posto no blog já está escrito. Aliás, já está no blog. É sobre... Eu quero que me deem uma agudinha. Deem dicas dos vossos pequenos almoços. A nível de proteína. Ter mais ideias. Depois deem lá uma espreitadela. Por último, tenho um vídeo já pronto. Que envolve a passadeira e o Zwift. É verdade que saímos do confinamento. Mas muita gente investiu em uma passadeira da Decathlon. E a verdade é que essas passadeiras de morante têm um bluetooth. O Zwift não lhes dá suporte. Mas neste momento já existe uma aplicação que faz essa ponte. E eu fiz um vídeo a explicar como é que isso funciona. Espero que gostem. Malta, olha. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou ansioso pela próxima semana de treinos. Começa já amanhã. Ainda não sei qual é que é o plano. Mas sei que vai doer, para variar. Mas vai ser super divertido. E é isso, malta. Divirtam-se nos treinos. Tenham cuidado. Montanham-se em segurança. Tchau.